Eu vi um programa que na internet até tem, que é My Strange Obsession. Tá. E são pessoas assim, que um cara come batata frita há 25 anos, só, em todas as refeições. O outro cara só come frango cru. Não, olha. Tipo sashimi de frango? É, tipo frango cru. Ele só consome, ele tem uma doença mental, né, óbvio. O outro come sabonete, todo dia. Meu cachorro come também. Não, o cachorro, né. Ele adora sabonete. Não pode deixar um sabonete no show que ele... Mas desculpa, Brian, você falou que você divide o seu tempo, então, com esse canal. É, com esse canal no YouTube, que também vira vídeo no Instagram e no TikTok. E eu tenho podcast e eu sou diretor do SNEC, que é o que me dá trabalho de verdade. O que você faz do SNEC lá? Eu sou diretor de conteúdo. Eu tenho... Guaraná é o que você faz? Não, Guaraná não. Eu participo, às vezes, dando suporte para o Robertinho, que é o diretor do canal. Mas participei, sei lá, de três, quatro vídeos que eu ajudei, assim. E eu dirijo o canal do Espoleto, que é o Banassero Brasil, que é um canal de culinária e humor, que é divertidíssimo, muito legal. Inclusive, o Igor Guimarães é um dos nossos principais criadores. Ele é maravilhoso. E eu estou com outro canal agora, que é da Casa e Vídeo, que é uma rede lá do Rio de Janeiro, que você certamente... Casa e Vídeo, pô. É, aquele lugar que você encontrou o Igor, cara. Casa e Vídeo? Não, onde ele trabalha. Ah, sim, ali em... Ali, ali. Tu quase falou, eu entendi. Ali mesmo. Eu acho que não é um segredo, porque o pessoal do Guaraná coloca o endereço no vídeo para a galera mandar coisa. Eu estava passando, porque eu fui visitar o estúdio de vocês. É ali, é ali. Lá, hoje em dia, é só estúdio, né? Eu entrei na Snack em 2021. A gente pode até falar sobre como eu entrei na Snack, que é interessante. Mas eu estava querendo fazer coisas diferentes, assim. E aí, eu cheguei pela Paulinha Vilhena, inclusive, na Snack. Foi ela que me indicou. Ela estava saindo da Snack. E aí, eu soube que ela estava saindo. Ela tinha participado, eu estava lá. E eu falei, pô, queria saber se, de repente, tem uma vaga lá, alguma coisa. Aí, ela me passou o contato de uma pessoa da Snack. E eu entrei em contato, fiz uma entrevista, entrei e estou lá. E aí, quando eu entrei na Snack, era ainda bastante pandêmico o universo em que vivíamos. E estava todo mundo fazendo home office. E aí, quando a pandemia foi aliviando e tal, a Snack ali, neste lugar que tu visitou, virou só estúdio. Praticamente, assim. Tem umas salas lá que algumas pessoas vão trabalhar. Mas, basicamente, a gente vai lá só para gravar. Opa, Jess. Obrigado, hein. Apesar de você me odiar, né? Muito obrigado. Na vida real. Achei que ela ia me bater. Caramba, quase colocou a mão na topique ali. Achei que ela ia me bater. Não tem topique aqui não, parceiro. Acorda. Mas é isso aí. Snack tem muito canal legal, cara. Canal de marca que é divertido, assim. Não é canal de, tipo, Ciro Bottini vendendo, sabe? É canal que é entretenimento, patrocinado por marcas, mas não é uma publicidade da marca no canal. É o canal da marca. É o cheiro de encacola. Eu posso te falar, no livro você conta histórias da galera que fez o seu podcast. E ele tinha alguma linha? Tipo, você chamava só quem você achava interessante? Você chamava só um tipo de gente? Quando o Otavala começou, eu ainda fazia os podcasts do Não Salvo, né? Então, eu queria que o Otavala tivesse uma pegada diferente. E aí, eu comecei a ligar, basicamente, para amigos. Para pessoas que eu já conhecia e que sabia que tinham histórias legais para contar. O primeiro episódio foi com o Maurício Meirelles. Com uma história que ele me contou num bar uma vez. Falando de uma viagem que ele tinha feito para a Tailândia. E aí, cara, uma história, assim, dessas que, sabe, tu faz uma viagem e aí tu chega no país de novo. Encontra pessoas e conta as histórias que tu viveu lá. E eu achei a história legal, assim, divertida. E essa história, inclusive, eu lembro que no bar, quando ele contou, ele falou, Ah, essa história, acho que eu vou fazer um texto de stand-up baseada nela. E aí, ele não tinha feito ainda e eu gravei um episódio do podcast, primeiro episódio, com ele, contando essa história. E aí, a partir dali, eu comecei a ligar para outras pessoas que eu já conhecia, mas que eu não sabia que história ia contar. O primeiro episódio único, eu sabia qual era a história. Tá vendo? Então, vê o podcast do Brian, você não precisa pagar R$89 no show do Maurício Meirelles. Depois, ele, inclusive, fez o texto e o especial dele na Netflix tem essa história. E no livro, como eu escrevi o livro depois de já ter saído o especial e muito tempo depois do podcast, eu mencionei alguma coisa sobre o especial da Netflix na história. Deixa eu te falar, qual que você acha que é o segredo para a pessoa mandar bem fazendo um podcast, assim? Qual que você acha que é a... Se é que tem algum segredo ou você acha que é uma loteria cósmica mesmo? E todo mundo é simplesmente igual e não tem... E é só um acaso maluco para quem se destaca no meio onde tudo é exatamente a mesma coisa? Ou tem alguma fórmula real, Vra? Eu acho que essa fórmula muda exatamente pelo que tu falou. Porque tudo é exatamente a mesma coisa, mas essa mesma coisa vai mudando de tempos em tempos. Quando tudo era exatamente a mesma coisa em 2009, tudo era exatamente um Nerdcast. Depois, tudo virou exatamente a mesma coisa, baseado em outra coisa. E aí foi mudando, sabe? Virou o Game Show. Baseado no Joe Rogan. Virou o Joe Rogan, que é mais parecido com isso que a gente está fazendo. Virou o True Crime, que hoje eu acho que é fortíssimo também nesses podcasts. A gente ia começar esse. É, olha aí. True Crime, um segmento. Vamos lá, meu amigo. E você ia estudar casos? Estudar o quê? Eu posso falar de qualquer caso aqui agora, desses que eu conheço. Próximo daqui, eu fui caminhar num parque que tem por aqui. E aí eu estava fazendo exercício físico ali, caminhada e tal. E aí eu estava voltando para casa e tinha uma van preta, plotada de coisas assim, limpeza de cena de crime, uma parada assim. E eles estavam com uns produtos químicos muito grandes, uns baldes coloridos e tal. Parecia isso aqui, os caras passando no chão, limpando e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu tenho a oportunidade de começar um podcast True Crime agora. Eu entrevisto um desses caras aqui, pergunto o que vocês estão limpando e tal. Puxa, eu bato o olho. Você não era a van de entrega do Pastel Boy? Pode ser que fosse. E aí no fim eu não perguntei nada, não sei o que aconteceu, mas eu fui para casa com esse pensamento assim. Daqui a pouco eu perdi a oportunidade de ser um sucesso no podcast. Você não tem isso. Às vezes você está num restaurante, andando na rua, você bate o olho na pessoa, você fala que é um psicopata, aquele vagabundo ali. Cara de psicopata. Se eu ver um vagabundo passando às vezes, o cara não precisa falar nada. Você tem aquele... Você vê assim... Você já... Pedófilo. Aquilo ali está na cara que é, está na cara. Você não precisa nem pensar duas vezes, você vê... Tu pode começar um podcast assim. E eu leio, se a pessoa fala comigo, ela pode falar comigo 10 minutos. Eu já... Eu leio psicologicamente a pessoa. Eu podia receber possíveis assassinos aqui. Mais uma... Mais uma série aí. Bento Ative, hein, galera? Vamos fazer essa. Mas juro, eu sou de bom? Logo depois... Logo depois de estacionar Bento, hein? Cara, uma época eu assisti todos esses de True Crimes. De True Crimes. Jeffrey Dahmer. Brasileiro, se tu ouviu. Brasileiro eu não quero saber. Ah, tá. É que o Brasil é uma potência de crimes também. O assassinato do Brasil não é bom o suficiente para o Benz também. Eu vou te falar. O Brasil tem grandes ícones do serial killerismo. Claro, o maior é aquele cara lá, né? Que eu não vou nem citar o nome pela milionésima vez, entendeu? O Toninho Matador lá. Eu falei errado justamente de propósito, cara. Mas é... Para não falar o nome real, mas tem vários, né? Quem será que é, né? Eu não sei agora. Não sei. Eu acho que é o Toninho do Diabo que ele quis dizer. Mas não é nível... Desculpa, mas o nível de psicopatia americana é inigualável. É o nível do cara que comeu doritos a vida inteira e se revoltou, né? E o USA? E o USA? O cara que passou a vida comendo, sei lá, Burger King... Tá superando, Bento, olha lá. Tá superando, cara. Em que sentido? Nossa, é idolatria aí para os Estados Unidos, cara. Eu jamais imaginei que você ia chegar nisso até na psicopatia. O Lula vai mudar isso aí quando ele chegar. Não, cara. Quando o Lula entrar aqui, a psicopatia vai ser igual a psicopatia americana. Eu vou te falar, não idolatro a América, não. Isso é um conceito errado, não idolatro a América. Mas o Dunkin' Donuts é da hora. Não, mas tem coisas lá. Vou dizer assim, filme eles fazem melhor. Agora vender espingada no supermercado não é melhor. Bento idolatra os americanos, sim ou não? Vamos ver. Tem essa cultura de super size, é tudo super size, tudo é uma torre de graça, de ketchup, com molho barbecue. E o que me ofende é que tudo isso é super size e custa um dólar. E aqui no Brasil, milhojo doce custa quatro reais. Isso é um absurdo. É, tá foda aqui, né? Como é que... Não comer o milhojo doce aí? Ah, eu não comeria. Eu só soube ameaça ou pra fazer uma graça. Eu experimentaria, mas de voluntariedade eu nunca comeria isso. Não, é terrível mesmo. Foram gravar uma matéria lá pro Jornal da Band lá em casa. E aí eu tinha uns pacotes de milhojo doce ainda. E aí o repórter apareceu lá e falou assim, ô, seria legal se a gente provasse alguma coisa, né? Eu falei, ô, seria legal se tu comesse milhojo doce. Aí ele falou, ah, tá bom. Aí começou a matéria e ele gravou. Só que você sabe como é que é TV, né? Tu grava pro jornal, aí tu faz um falso vivo pra entrar. Da manhã, um outro falso vivo pra entrar na tarde, um outro pra entrar à noite antes do jornal. Então ele comeu todo o milhojo de chocolate gravando pra TV. E eu falei, viu? É por isso que eu provo somente. O cara meio verde já, assim. Oi, galera. Tamo aqui de novo, né? Mostrando aqui o milhojo. Mas eu vou te falar, qual é o segredo? Você acha que tem algum segredo pra pessoa fazer bem o podcast ou pra se destacar, assim, no meio dos podcasts? Eu tava lá tendo bastante ouvinte, assim. É, o Eu Tava Lá começou em 2018. Já nos primeiros meses a gente conseguiu patrocínio e desde 2018 nunca houve um episódio que não teve patrocinador no Eu Tava Lá porque a gente tem uma audiência consolidada e uma galera que eu acho maravilhoso que o Eu Tava Lá tem 95% de retenção até o final dos episódios. Uma galera houve até o final. É, o meu episódio, uma galera falou que... A galera houve muito, assim, é. Aqui a gente tem 15% de retenção. Mas o YouTube tem 5% de retenção. A gente tem retenção boa, na verdade. Não, maravilhoso, cara. Eu não sei. Não, assim, se for 15% é maravilhoso pro YouTube porque a retenção do YouTube é 2%. Eu acho que a nossa... Acho que uma média é 30, 40 minutos. Não, isso é maravilhoso, cara. É bem bom. É, é muito. Nosso canal inteiro é melhor que o de Coetis, cara. Geralmente é sempre oposto. É sempre oposto. Então, essa audiência qualificada, que dá pra dizer, essa audiência interessada, de fato, pelo conteúdo que você tá produzindo, eu acho que é um negócio muito valioso e que eu acho que o Otavala pegou porque começou no momento certo. Primeiro que a galera... Muita gente já me ouve desde 2009 lá nos outros podcasts e foram migrando pra podcasts que eu tava e muita gente vai chegando de vez em quando, conhecendo e tal, mas... Mas falando assim, como público, como público... Tô dizendo assim, vamos dizer que se você não fizesse podcast, se você estivesse só vendo o fluxo de podcast rolando, o que você julgaria de qualquer maneira e te atrairia, assim, pra você falar, ah, eu vou clicar aqui só pra ver esse cara. Precisa ser algum cara que tenha algum histórico já na sua vida, que começou um podcast com o Sérgio Malandro da vida, vamos dizer que você conhece de outros carnavais, você gosta da pessoa e você fala, ah, eu vou ver aí porque é um malandro. Ele quer que você responda exatamente o que ele é. Eu acho que... Só tô dando um exemplo, cara. Eu acho que isso é um pontapé inicial do caralho. É um cara que veio de outra mídia, assim, de televisão... Só tô dando um exemplo. E ele vai fazer um programa de comédia, de notícias, Não precisa ser isso, pode ser assim. Depende sempre do convidado, talvez, de quão interessante é os convidados que aquele podcast traz, entendeu? Eu vou fazer uma coisa muito podcaster profissional agora, que eu vou fazer um gancho pra responder a tua pergunta, tipo, por que que o Doizinho acabou? Que tu me fez há 45 minutos atrás. As perguntas se perdem, né? Não, eu acho que isso é um pontapé inicial muito interessante, à medida que a demanda é menor do que a oferta, né? Tipo, tem muito podcast hoje, tem muita gente interessada em ouvir podcast, mas é difícil de tu selecionar dentro de todos os podcasts que existem qual o mais legal. E aí, quando tu vai ver todos que existem, ter um cara que tu já conhece de mais tempo é um pontapé inicial, né? Tu vai entrar lá, tu vai querer escutar esse cara. Eu discordo de você, Brian, o melhor de todos é o Benhur Podcast. Cês sabem disso e fazer o quê? Melhor que o do Sérgio Malandro. Melhor que qualquer um. Eu acho também, porque o Sérgio Malandro nunca me convidou pra ir no podcast. É, vou te falar. A maioria das pessoas... Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Cê também tava vendo? Se cê quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte aqui no canal de 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 corte